O Bolsonaro foi prestar mais um depoimento à Polícia Federal, o quarto desde a sua volta ao Brasil, dessa vez sobre o caso e acusações do senador Marcos Noval. Por óbvio, o Bolsonaro jogou toda a responsabilidade em cima do lorpaço do Marcos Noval, mas no final o Bolsonaro começou a choramingar, a chorar, aí a Polícia Federal tá de esculacho comigo, tá querendo me constranger. Ele foi prestar esse depoimento para se defender, porque as acusações do Marcos Noval são gravíssimas. Mas Bolsonaro, se você não quer prestar depoimento e nem ser preso, bastava não ter roubado, bastava não ter levantado notícia falsa, bastava não ter conspirado e atacado os demais poderes que você não ia prestar depoimento. E agora você quer que eu faça o quê? Eu não sou advogado e nem o xandão que vai te prender. Na sua opinião, esse choramingo do Bolsonaro tem sentido ou ele é um grandissíssimo de um chorão? A Polícia Federal tá constrangendo o Bolsonaro ou ele tem mesmo que prestar depoimento? Deixe seu like se você quer que o Bolsonaro continue prestando depoimento e se inscreva no canal. Esse depoimento de hoje, pessoal, ele aconteceu com o Bolsonaro na condição de testemunha. E esse depoimento só está acontecendo por conta daquela acusação gravíssima que o senador Marcos Noval, aquele da barriga que gosta de ficar dando barrigada em depoentes da CPI, fez. O Marcos Noval, ele falou que havia todo um plano, que ele havia sido coagido pelo Bolsonaro para que ele, Marcos Noval, gravasse uma conversa presencial com o Alexandre de Moraes, o ministro do STF e também presidente do TSE. Tudo isso teria sido combinado em uma reunião com o Daniel Silveira. Então, o Marcos Noval depois mudou várias vezes as versões que ele deu sobre esse caso, mas ele falou que o presidente teria pressionado ele, teria feito uma extorsão para que ele, Marcos Noval, prestasse, fizesse parte desse plano. Então, é uma acusação muito séria, porque é um presidente da república junto com integrantes do poder legislativo conspirando contra alguém do poder judiciário. Independentemente do Bolsonaro, é uma, ser o Bolsonaro, quem fosse presidente, é uma acusação muito séria. Então, o Bolsonaro foi hoje à Polícia Federal prestar esclarecimentos na condição de testemunha. Então, ele foi lá para se defender e acusar ou esclarecer pontos sobre o Marcos Noval, um depoimento que precisava ser prestado. Óbvio! Talvez esse fosse o momento mais grave de todos os depoimentos que o Bolsonaro prestou até o momento. Então, ele foi lá, foi o quarto depoimento do Bolsonaro, foi como testemunha, não foi como investigado e está virando rotina. A conta do Uber que o PR está tendo que pagar está ficando muito grande, porque nós falamos que a vida do Bolsonaro viraria mesmo esse inferno, esse constrangimento total, porque ele teria que ficar indo até a Polícia Federal prestar depoimentos e esse não vai ser o último. Não vai ser o próprio Bolsonaro, já disse que isso não vai ser o último, não vai terminar, e ninguém mandou ele ter cometido tantos crimes ao longo de todo o mandato dele. Então, vai ter que prestar esclarecimento, vai ter que prestar depoimento, aqui se faz, aqui se paga. E não adianta querer ficar choramingando como ele tem choramingado, porque no final do depoimento ele foi conversar com a imprensa. E ele começou um choramingo imenso, dizendo que a Polícia Federal está de esculacho, dizendo que ele está sendo aquela discurso do perseguido, que ele é a vítima. Foram lá, eu não roubei nada, pegaram meu cartão de imunização, foram lá depois, o conselho do telar vai ver a minha filha. E... Ele precisa primeiro ir ao dentista para fazer uma dentadura melhor, porque daqui a pouco ele vai arrancar os dentes e vai julgar no Alexandre de Moraes. Estão revoltados que ele está. Mas ele está num choramingo, ele não era todo machão? Isso que eu não... Por isso que o mais me irrita no Bolsonaro é essa história toda dele querer se colocar como machão, mas na hora do vamos ver, ele arrega. É muito covarde. Muito covarde. Quer falar que ele é machão, mas na hora que o bombeiro meteu o chifre nele com a esposa, é que ele vê, vê nada. Botou o rabo entre as pernas. Quando houve a acusação contra ele lá do STF, com a da Maria do Rosário, botou o rabo, não, Mercedes, assuma o que fala, não é macho, não é homem, é um grande covardaço. Assuma o que fez. Ah, a Polícia Federal está me constrangendo. Ah, quer se vitimizar. E esse depoimento, como nós falamos, ele foi lá para se defender, porque a acusação do Marcos Duval foi seríssima. E no depoimento, o próprio Bolsonaro confirmou a reunião, confirmou que foi a reunião com o objetivo de falarem sobre o Alexandre de Moraes, mas ele negou tudo, que ele falou, não, eu não falei nada, eu não ventilei nenhuma possibilidade de gravar o Alexandre de Moraes, ou seja, culpou o idiota do Marcos Duval, porque o Marcos Duval é um idiota. Você vai ver, ele fazia um jogo duplo, ele ficava dedurando o Bolsonaro, o Daniel Silveira para o Alexandre de Moraes, mas era óbvio que a culpa cairia sobre ele. Está até piscando aqui, acho que queimou. Queimou a lâmpada, né? Agora acendeu de novo. Mas ela vai queimar, acho que é o Abajur que está com o problema. Era óbvio que o Marcos Duval iria se dar mal nessa história, porque ele é o elo mais fraco. E o Bolsonaro abandonou o próprio Daniel Silveira, abandonou o Roberto Jefferson, abandonou o Mauricílio, abandonou todo mundo, e não iria abandonar o Marcos Duval, que nem aliado dele é. Era claro que o Bolsonaro jogaria responsabilidade no Marcos Duval, como ele fez. Depois ele falou que a imprensa não tinha nada a ver com essa história. Foi aí, o Daniel Silveira falou que queria conversar comigo, um assunto que não falou, que não falou qual era, e depois foi lá e apareceu o Marcos Duval com aquela barriga imensa, quase que ele me deu a barrigada, como ele fez lá com o Luiz Miranda, e eu nem falei nada. Então a culpa é dele, não é minha. Resta saber agora qual vai ser a reação do Marcos Duval, se ele vai querer dar uma dedurada no Bolsonaro, vai falar alguma coisa ou não. Eu acho que o Marcos Duval se dançou nessa. Se dançou. Pelo seguinte, primeiro que, olha, é incrível. O Rodrigo Rangel, que é o colunista do Metrópolis, teve acesso ao inquérito da Polícia Federal. E ali, as mensagens do Marcos Duval, ele fazia uma espécie de jogo duplo. Na verdade, ele fazia um jogo duplo. Porque ao mesmo tempo que ele conversava com o Bolsonaro, trocou poucas mensagens com o Bolsonaro, isso é verdade, e com o Daniel Silveira a respeito da gravação do Alexandre de Moraes, ele tirava prints e mandava esses prints para o próprio Moraes. Então ele delatava o Bolsonaro para o Moraes e mantinha esse jogo de conversa com o Bolsonaro para gravar o Alexandre de Moraes. Ele fazia esse jogo duplo. O cara, ele é um completo de um lorpa. Ele acha mesmo que ele vive no mundo mágico. E também tem lá mensagem dizendo que ele tinha que conversar com o pessoal lá nos Estados Unidos, parecendo que ele era um agente infiltrado. Esse cara, ele deve ter comido muito hambúrguer e salsicha lá nos Estados Unidos. A gente sabe que salsicha, ela é um alimento processado. Não coma salsicha, porque dá problema. Você pode ter problemas intestinais, no colo, é perigoso. Se você está comendo salsicha, pare de comer que você vai ficar igual o Marcos Duval, alucinando com os condimentos que ele comeu. Não estou brincando. Ele fazia esse jogo duplo. Ele pegava as conversas e mandava para o Moraes, ao mesmo tempo que ele queria boicotar o Alexandre de Moraes. E ele fazia isso, segundo a hipótese da Polícia Federal, porque ele queria sair bem na fita. Ele queria constranger ou ter nas suas mãos prints de autoridades importantes da República para se vangloriar. Porque ele se vangloriava nos grupos de WhatsApp dele. Ele falou assim, olha só, eu sou importante. Eu tenho dois presidentes na mão. O Moraes, do TSE, e o Bolsonaro, presidente da República. É um delírio de grandeza. De alguém que mostra certos tipos de fantasias. Porque ele fica usando um bóton da SWAT e fica usando roupa da SWAT. Só que ele nunca foi da SWAT. Pelo menos ele nunca comprovou isso. Porque ele nunca foi da SWAT. Ele prestava, dava treinamentos para pessoas ligadas à SWAT. Então, se o Marcos Duval desse um treinamento para mim, na época que eu era aluno da Universidade de São Paulo, ele falaria que era docente da Universidade de São Paulo? Era isso que ele fazia a respeito da SWAT. Ele nunca provou. Mas ele tem certos delírios, parece, com relação à SWAT e outros assuntos. Começa aí a falar que ele era um agente duplo, infiltrado do governo americano. Uma coisa muito absurda. E eu espero mesmo que ele seja preso. Porque a denúncia que ele fez a respeito do presidente da República, que havia uma conspiração, que ele queria atacar um outro poder, é algo para a prisão. Ele só não foi preso porque o Alexandre de Moraes não quis. Mas a Polícia Federal ainda tem a esperança de que o Marcos Duval seja preso. Porque o conteúdo do celular, que foi aprendido com os celulares do Marcos Duval, são, assim, absurdos. E ele vai ser preso. Basta a decisão do Alexandre de Moraes acabar com toda essa inquérito, porque ele precisa ser preso. O que ele fez foi, no mínimo, denunciação caluniosa contra a presidência da República. Isso não pode ser tolerado. Esses pastéis, eles precisam aprender que não dá para vir a público e imputar qualquer tipo de acusação que passe, que saia da cabeça deles, sem terem provas. Eles não podem mais querer virar de cabeça para baixo a nossa República. Ainda mais no senador. Ele tem que ter responsabilidades. Eu espero, sim, que o Duval seja preso. E se o Bolsonaro, nesse caso, porque nos outros ele tenha culpado, isso já está mais do que claro. Se, nesse caso, ele também tiver a culpa comprovada, que o Bolsonaro também seja preso. Nós temos que parar com essa brincadeira, com essa piada bolsonarista de fazer ataque institucional. Porque só no governo Bolsonaro, nós tínhamos três núcleos de ataques ao Alexandre de Moraes, ao STF e ao TSE. Primeiro, o núcleo do Marcos Tovaldo e do Daniel Silveira, com essas gravações. Depois, Carla Zambelli e o hacker de Araraquara, para invadir as contas do Alexandre de Moraes e invadir o URNs Eletrônicas. Link aqui no card que nós já explicamos isso. E, por fim, Mauro Cid e Anderson Toys e todas aquelas minutas para provocar estado de sítio e interferência no TSE para promover quebra de sigilo bancário de ministro do TSE, principalmente Alexandre de Moraes. Chega dessa palhaçada bolsonarista. Esses caras precisam ser punidos, precisam ser presos imediatamente. Vai fazer um bem danado para a nossa república essas pessoas ficarem fora da nossa sociedade.